Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui organizar a minha vida com a UNINTEN. Ou seja, estudar, trabalhar e ter vida social. Separando apenas uma hora por dia para dedicar à universidade. Parece loucura! Parece, mas é isso aí. Então, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, né? Que eu estou compartilhando com vocês. Estou tentando fazer um vídeo através do Zoom. Não é fácil, mas vamos lá. Então, eu separei os dias da semana. E a gente vai falar... A gente... Eu vou falar. Eu vou falar sobre como eu organizei. Ou seja, primeiramente, você assiste a primeira aula da disciplina A, que seria a disciplina, por exemplo, de economia. E no outro dia, você teria que ler o primeiro capítulo da disciplina A. Na quarta, já na quarta, você assistiria a primeira aula da disciplina B, que seria a política, por exemplo. E leria o primeiro capítulo da disciplina B. Lembrando que a UNINTER sempre separa os módulos entre seis semanas e também entre duas disciplinas, né? Então, você não tem como outros cursos que você tem quatro, cinco, seis disciplinas, que você fica doido, doido, doido. Então, dá para você conciliar direitinho, pensando sempre nesse esquema. Hoje eu vou assistir a aula dessa disciplina. Amanhã eu vou ler o capítulo dessa disciplina. No outro dia, depois, na quarta. Depois de dois dias, desculpa. Eu vou assistir a primeira aula dessa outra disciplina e ler o capítulo da outra disciplina. E eu vou deixar sexta, sábado e domingo para revisar. Eu sei que a maioria do povo não quer passar o final de semana estudando, né? Mas uma horinha que você deixa de usar o Instagram, o Facebook, entendeu? Dá para você revisar, dar aquela revisada no assunto. Então, você vai fazer esse esquema com a primeira semana, na primeira semana e na segunda semana. Que você estuda segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo, você deixa para revisar. Depois da segunda semana, tem uma coisa chamada APOL. Que seria a tarefa que você tem que fazer. Então, você deixaria a sexta para você ler... Desculpa. Para você fazer a primeira APOL, que consta de dez questões de uma disciplina. E no sábado, você faria a outra APOL. Mas é claro que se você quiser fazer antes do final de semana, para você curtir o final de semana, né? Então, você pode fazer outros dias, né? Porque a partir da segunda semana, as APOLs estão já disponíveis. E você faria a mesma coisa na terceira semana, mas você adicionaria que você tem que fazer as APOLs. E você deixaria um dia extra, que eu coloquei aqui domingo, para refazer as APOLs, se necessárias. Porque vocês sabem que cada APOL, você tem cinco chances. Lembrando que você faz a primeira vez, você clica no botãozinho, você volta, você clica no botãozinho de gabarito. E você vai saber quais questões você errou, acertou. Aí, na segunda chance, você já sabe quais questões vocês já erraram. E vocês podem consertar. Às vezes, eles colocam as mesmas questões. Às vezes, colocam questões diferentes sobre o mesmo assunto, né? De alguma coisa que caiu na aula. Na aula, no livro. Então, é bem facinho. Já na quarta, quinta e sexta semana, você segue no mesmo esquema. De assistir aula, ler capítulo de livro. Assistir aula, ler capítulo de livro. Revisa, revisa, revisa. Revisa, revisa, revisa. E depois, fazer a segunda APOL. A segunda APOL da disciplina A, que no nosso caso seria, teoricamente, economia. E depois, a APOL da disciplina de política. E deixar um dia extra para refazer a APOL. As APOLs. A APOLs. Então, aí depois, depois que você faz a primeira, a segunda APOLs, chega o período de provas. Período de provas, aquele período punk. Então, tudo aquilo que você revisou, que você estudou, vai cair na prova. Lembrando que as provinhas, que são objetivas, objetivas são aquelas, se eu não me engano, são aquelas que você não precisa escrever. Você tem três chances para fazer. Já na outra, que é a descritiva, se eu não me engano, desculpa, eu sempre confundo. Aqui você tem que escrever, você só tem uma chance. Então, você foca. Foca, foca assim. Foca. Então, é isso, povo. É isso, pessoal. Desculpa a doideira, né? Mas a vida é louca, mas eu estou dando essa dica, assim, super maravilhosa. Para vocês, como se organizar com uma hora por dia. E todo mundo graduar, todo mundo ficar feliz. Alegre, salte tanto. E é isso, pessoal. E eu vou deixar isso disponível no meu blog, para quem quiser. Beijinhos. Bye.